Bem-vindos a Sobrevivência e Terapia. E hoje é dia de fazer biscoitos sem glúten. Tenho aqui 500 gramas de amido de milho, 230 gramas de açúcar refinado, duas gemas, a nata para dar ponto na massa, depois eu passo certo quanto que eu vou utilizar, e essência de baunilha ou casquinha de laranja ou de limão, o que você quiser colocar para aromatizar. Então, vou misturar o açúcar com o polvilho, na sequência coloco os ovos, ali as gemas, digo, e dou o ponto com a nata. Bem fácil, não tem mistério nenhum, já liguei o meu forno a 200 graus para assar os nossos biscoitinhos. Vou colocar meia tampinha de baunilha, essência de baunilha branca. Pode ser a raspinha de limão também, fica bem gostoso. E agora, vamos colocando a nata e misturar até dar ponto na nossa massa. Já volto para mostrar para vocês. E olha só, pessoal, o ponto da massa. E deixa eu dar uma dica para vocês. Esse biscoito é sem glúten, então, ao contrário do biscoito com glúten, esse nós temos que manusear bem bastante. Quanto mais eu mexer, mais ele vai ficar unido, mais liso, mais molinho vai ficar a massa. Utilizei 300 gramas de nata e duas gemas bem grande, mas vai colocando aos poucos para não perder o ponto. Porque se eu continuar manuseando essa massa, ela vai ficar mais mole ainda, tá? Não precisa untar a assadeira, só vamos fazer pequenas bolinhas, ó. Com a palma da mão, vou boleando e fazendo as pequenas bolinhas e colocando aqui na nossa assadeira. É aquele biscoitinho para botar na boca e ele desmancha de tão macio que fica. Então, vou fazendo e já já volto para mostrar para vocês. E olha só, pessoal, como rende. Renderam 150 biscoitinhos. Agora, vamos levar a assar e logo, logo, mostro para vocês. 10 minutos no forno a 200 graus com a parte de baixo e de cima ligada. Quando ela começa a escurecer, tá pronta para tirar. E olha só, pessoal, para você que não pode comer glúten, olha que maravilha esses biscoitinhos. Lembrando, quem não conhece como fica a textura, é um biscoito totalmente sem glúten, é macio, desmancha na boca, tá quentinho ainda. Mas ele é incrível. Então, você que não pode consumir o glúten, é uma receita perfeita. E uma dica, se for um dia muito quente, quando manusear ele, deixa um pouquinho na geladeira, porque como ele tem bastante gordura na sua composição, quando vai para o forno, ele pode desandar um pouquinho. Então, se for um dia quente, façam, colocam na geladeira, tiram da geladeira, colocam no forno bem aquecido. O forno tem que estar bem quente, tá? Como ele não tem fermento, a tendência dele é ficar assim, ó. É exatamente assim que vai ficar. Então, era isso, pessoal. Guardam num pote devidamente fechado, para que ele mantenha a sua crocância e a sua maciez. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês que nos acompanham. Até a próxima receita. Tchau. 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 Tchau.